Como a gente está falando sobre animação de coisas para efeito, e a gente está, nessa semana, concentrando em animação para sprites, ou seja, animação de coisas que vão ser renderizadas, vale a pena lembrar que o Blender é um software de animação 2D também, então o Blender também faz animação 2D. E ele faz muito bem, na verdade, é um dos principais focos de programação atual do Blender, tem sido otimizar essa ferramenta 2D para ela virar um negócio mais competitivo ainda no mercado, uma vez que o Blender já é bem competitivo na parte 3D, então agora ele está pegando essa área também. Dentro do Blender, a gente tem como adicionar um objeto de desenho que é o Grease Pencil. Ele tem, inclusive, um objeto pronto de desenho. Se vocês olharem aqui, tem uma Suzane de desenho, que dá para editar e brincar. E ele tem também um Stroke para mostrar que existe essa natureza de objeto no Blender. Você vê que é um traço 2D barra 3D, ele possui volume tridimensional se for necessário. Mas você pode adicionar um objeto branco, ou seja, o Grease Pencil vazio, sem nenhum tipo de desenho nele. E uma vez que você está em um objeto de desenho, você ganha a opção de desenho nas ferramentas. Ou seja, você ganha a opção de desenhar com uma tablet. Você ganha também outras opções, além da opção de desenho. Você ganha a opção de baldinho de tinta, que eu vou precisar criar um material para isso. ferramentas como borracha, ferramentas de recorte para poder eliminar uma parte, conta-gotas para pegar um acordo da cena, desenho de linha reta, desenho de linha poligonal, desenho de linha curva, deixa eu confirmar isso aqui, então o desenho de Bézier, de curva mais suave, de forma geométrica e, obviamente, o desenho à mão livre. Desenho à mão livre. Essas linhas que eu estou criando aqui no Blender, elas também são editáveis no modo Edit. Ou seja, é possível selecionar essas linhas e usar o Grab e editar elas com Grab, Rotate Scale. Então, por exemplo, eu posso rotacionar, mudar a escala e mudar a posição disso. Ou seja, cada um desses objetos que eu criei tem uma série de segmentos que eu posso editar. Então, isso tudo já é bem legal, ou seja, o fato de eu ter isso aqui tudo já é bem interessante. Eu vou criar aqui um novo desenho e vou desenhar só uma linha simples. Para mostrar aqui, dentro do Blender, essa linha é animável, ou seja, isso aqui é um frame de animação. Então, se eu for no Dope Sheet e pedir a opção Grease Pencil, eu vou ver que ele criou a minha camada de anotações é do Grease Pencil, ou seja, essa ferramenta de anotação que a gente usa para poder escrever recadinho, ela é animável e ela é uma opção aqui. Mas ela não é a opção de desenho animado do Blender, é uma opção para anotações. A gente vê que ela está associada ao View aqui. Enquanto que esse Layer aqui está associado a esse objeto, então ele é um outro tipo de animação. Ou seja, esse objeto aqui atende as configurações de material, por exemplo. Eu posso criar um material aqui para a minha linha e posso criar um preenchimento também para ele. Então, eu posso vir aqui e eu vou criar um material para a minha linha. Vou criar um preenchimento de uma cor diferente, vou colocar ele mais branquinho. E eu posso ter uma camada para cada coisa também. Eu posso ter uma camada para preenchimento e uma camada para a linha. Ou seja, eu posso ter um material para cada coisa. Eu posso ter um material que é só preenchimento sem linha, que eu vou criar aqui. E na hora que eu estou desenhando, ou seja, na hora que eu for desenhar, eu posso decidir qual desses materiais que eu estou usando. Ou seja, eu posso desenhar com o preenchimento, ou eu posso desenhar com a linha, ou eu posso ter um material que são os dois. Ou seja, eu tenho um controle de desenho aqui. Isso é muito semelhante como outros softwares de animação vetorial funcionam hoje em dia. Isso é uma abordagem comum, onde você desenvolve a paleta do objeto para poder desenhar ele. Em vez de você ter uma paleta pronta, você desenvolve a paleta que vai ser usada para poder fazer um índice mais eficaz de material. Então, faça ele para seleção, edição. Então, você tem esse controle aqui. Você também tem um controle... Se você vier aqui na parte de ferramentas, você vai ver que eu tenho os materiais acessíveis aqui. E as ferramentas de desenho acessíveis aqui. Ou seja, as várias ferramentas de desenho aqui. Controle de tamanho do brush e de pressão. Controle de força ou opacidade e pressão. Então, se você ligar a pressão relativa à opacidade, quanto mais fraco, mais transparente vai ficar o traço. E eu tenho um controle aqui. Eu tenho alguns controles avançados de configuração de brush. Mas eu tenho aqui no final a minha lista de camadas. Ou seja, os layers de animação. Ou seja, eu posso ter um layer para rascunho, um layer para arte final, um layer para sombra. Inclusive, eu tenho os modos de mesclagem aqui. E a opacidade do layer. E também alguns recursos como comparação de frames para animação. Então, é uma ferramenta de desenho bem completa, na verdade, para desenho animado. Eu já animei alguns efeitos com ela. Por isso que eu estou indo para ela dentro do conteúdo de vocês. Algumas animações que eu fiz de efeito foi animado direto aqui no Blender pelo Greasy Pencil. Eu achei super prático ter isso acessível. E aqui, eu vou criar aqui, de novo, um frame. Só para vocês verem que na hora que eu desenho um frame aqui, ele já cria um keyframe automático para mim aqui. E se eu avançar no tempo e criar um outro desenho, ele já cria um outro keyframe automaticamente para mim. Ou seja, eu já tenho dois frames aqui. Isso aqui já é uma animação, na real. É lógico que se eu quiser fazer uma animação mais fluida, eu vou precisar de mais frames. Ele permite que eu veja a comparação entre frames quando eu estiver desenhando. Ele permite que eu faça uma interpolação e outros elementos assim. Eu quero um aniski e eu quero... Deixa eu ver... Masca de layer não. Aniski é esse aqui mesmo. Esse aqui eu quero. Deixa eu colocar isso aqui mais opaco. Deixa eu... Eu quero desfazer umas coisas aqui. Tá. Só isso aqui. Eu quero inserir um keyframe branco aqui. Tá. Então eu vou inserir um keyframe branco. E eu quero ligar meu aniski. Eu vou puxar aqui minhas opções de ferramenta aqui. Só pra... Poder configurar mais fácil aqui uma coisa ou outra. Tá. E eu quero... Quero ver se eu não esqueci de ligar. Ah, tá desligado aqui, ó. O aniski está desligado por aqui. Sabia que eu tinha que ligar ali em mais um lugar. Não era só ligar ali. É... Aqui o... Eu tenho algumas configurações de... Se tem um canvas... Ou se tem um canvas de conferência. Ou se eu tenho... Fade entre layers e objetos. Mas o que eu queria aqui era ligar isso aqui. Pra mostrar que eu tenho como comparar... O desenho que eu estou fazendo... Com os desenhos... Ao redor. Ou seja, tem como eu comparar isso aqui. Pra poder fazer... As variáveis. Ou seja, na hora que eu estiver... Desenhando... Uma nova pose. Eu consigo comparar ela... Ao redor. Pra poder fazer a animação ficar mais fluida. Ou seja... Obviamente, quanto mais frames eu colocar aqui, né. Quanto mais... Intermeios eu colocar entre... Uma pose e outra, mais suave vai ficar. Ou seja, a partir de 12... FPS... Já começa a ficar confortável pro meu olho. Aqui... Eu não tenho isso ainda... De pose. Aqui eu não tenho, tipo... Um frame pra cada frame ímpar, por exemplo. Isso aqui deve estar rodando a 6 FPS. Ou seja, eu tenho 6 poses... Durando um segundo, né. Então... Obviamente que eu preciso mais do que isso. Então... Só pra... Pra mostrar essa... Essa variável aqui... Eu vou colocar... Os keyframes... Pra cada frame ímpar que eu tenho. Né. E... Acho que dá pra... Entender, assim. O que que é interessante de desenhar efeito? O que que é interessante de... É... De fazer desenhado ao invés de fazer modelado, assim. A liberdade que você tem de... De uma forma pra outra, quando você tá fazendo desenho, Ela é muito grande. Né. Então, o... Eu vou criar um... Um keyframe... Branco aqui. Vou criar um keyframe... Branco. No final, também. Tá. Eu quero 19. Ou seja, eu quero ir... De algo branco... Pra algo branco. Mas eu quero que no meio do caminho... No meio do caminho... A coisa, ela tenha... Uma forma... Estalada, assim. Vou fazer... Ou seja, eu tô vindo do nada pra isso, pra pro nada de volta, né. Ou seja, aqui, ó... É... No meu frame 5... Qualquer forma que eu desenhar aqui, ó... Qualquer forma que eu desenhar aqui, que siga alguma coerência dos princípios com... Com... Com o movimento, pode funcionar. Ou seja, essa liberdade de experimentar a forma, sem ter que preocupar se o modelo atende a isso, se o número de cortes é possível, se faz algum sentido o design, né. É... É... É uma coisa que o 2D tem e que... Ainda é, tipo assim, o principal vantagem... Do... Do 2D em relação ao 3D, é que você não tem barreira técnica entre o que você quer fazer... E o... Né... E o processo. A barreira, na real, que existe é a sua habilidade. Tipo assim, se você consegue desenhar, você consegue animar, né. Então, é... É bastante libertador. Você pensa assim, ah, não, eu posso vir de uma forma completamente curva, detalhada, pra uma forma inteiramente simples. Né... Eu posso mudar completamente as feições de um personagem, o formato do meu... Do meu fogo, da minha fumaça. Né... E isso meio que ainda gera hoje, em jogo, mesmo em jogo 3D, o uso de desenho animado pra alguns efeitos. Principalmente quando você quer uma utilização muito alta. Né... Então, aqui ó... É que você veja que eu tô experimentando sem planejamento. Eu tô só realmente desenhando a coisa. E aqui ó, eu quero que isso aqui desapareça. Desapareça. Então, esse aqui, na hora que eu tiver aqui... Vai... Sumir. Né... Por um cruzamento assim. Eu vou fazer só um detalhe pra cada um deles. Eu coloquei no 14, mas eu quero ele no 15. Mentira, 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 mentira. Eu quero esse no 15. Eu podia estar testando, né? Eu podia estar testando... Porque, às vezes, eu já tenho as poses e nem sei. Né... Às vezes, é só isso que eu preciso, ó. Ó... Podia ser muito mais rápido que isso. Eu disposto demais. É... Deixa eu pegar aqui um... Fazer um... Um negócio diferente. De novo, eu tô só... Demonstrando, assim, que... A liberdade que você tem quando... Você tem, né... Tipo, o desenho. Pra fazer uma forma... Que modelar seria muito complexo. E que você não consegue... Simular, né? Você não consegue simular certas formas. Assim, elas não... Não dizem respeito... A algo matemático da natureza. Ele tem a ver com... Com esse... Improviso. Com essa iconografia estilizada. Né... Então, deixa eu colocar aqui... 9... Eu vou fazer... Uma inversão completa dessa forma aqui, ó. Eu não tô seguindo nenhum tipo de coerência... Gigante. Eu tô só... Experimentando formas mesmo. Que é algo que eu... Recomendo que vocês façam, assim... Não... Não ficar só no... Como que desenha fogo... Como que desenha água... Como que desenha fumaça, sabe? Tem muito jeito de desenhar isso... E às vezes você... Se divertir um pouco com as formas... Você consegue um... Um resultado interessante. Né... Então... Eu vou criar aqui um... Uma vibração de... Três ou quatro frames. Né... Eu tô seguindo muito mais ou menos, tá gente? Eu tô seguindo muito mais ou menos o... Intermediato isso aqui. Deixa eu colocar aqui... Parando no... 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 Ó... Isso aqui são só três poses. Obviamente que pra fazer isso ficar mais... Interessante eu vou precisar criar... Mais poses intermediárias, né? Mas aí agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Ou seja... Agora eu vou fazer isso... Vibrando... Loucamente. Só pela diversão. Mesma coisa aqui. Ou seja... Na hora que eu tô chegando nesse... Nesse meio do caminho aqui... Eu já tô... Fugindo da forma. E eu mais... Fugindo da onda. Então... O... 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 A vibração que... 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 Eu tô criando aqui, né? Ou seja... Esse creptar que eu estou criando aqui, ele acaba que ele funciona como fogo, assim, porque fogo é um negócio que crepita, que não precisa de muita coerência, né? Se for uma chama de um certo tipo de combustível, ele vai creptar. É diferente da animaçãozinha da velhinha que eu fiz na outra aula, que ela só ondula, né? Ela só vai só para um lado. Isso aqui é um outro tipo de abordagem. E esse tipo de liberdade é interessante para o 2D. Então, assim, é bom saber que eu tenho isso aqui, ou seja, essa ferramenta, né? E que eu tenho esse controle para criar animação. O processo é muito parecido com isso que eu estou fazendo. Uma camada que você cria que é rabiscada, que é suja, que você está lidando mais com volume e com forma, né? E nas outras camadas é que você vai fazer a arte final disso, né? Ou seja, se eu quiser fazer a arte final desse elemento aqui, eu posso adicionar uma camada aqui para ser, por exemplo, a massa avermelhada da chama, que eu vou chamar de corpo da chama, né? E eu posso criar um material só para isso, né? Ou seja, eu criei um material aqui que é só preenchimento, né? Que eu posso usar nessa camada. Eu posso, inclusive, trancar a camada de baixo se eu achar que eu vou fazer bobagem. E usar essa ferramenta aqui, ó, para desenhar o preenchimento. Obviamente que eu tenho o baldinho de tinta, ou seja, se isso aqui não funcionar, porque, né, obviamente, num gesto só isso pode não dar certo, ou seja, num gesto só, talvez eu tenha que fazer, tipo, em mais de um gesto, né? Eu tenho também a ferramenta de balde, ou seja, eu posso criar um material como linha, né? Então, eu vou criar um material como linha, escolher um pincel que me dê a linha mais rígida, né? Mais fixa, né? É enorme. Por que que eu estou fazendo isso tão grande? Então. Uma das coisas que eu acho interessante no... No fato de estar no Blender, é que essas linhas eu posso esculpir elas, se elas não ficarem bonitinhas, tá? Eu posso... Então, assim, e aqui eu tenho o balde. Eu vou esconder aqui a camada só para... Vou selecionar o material de preenchimento, né? E vou mandar isso aqui. Como eu tenho a ferramenta de escultura, se eu achar que a linha está muito ruim, né? Ou que ela não está legal, eu tenho as ferramentas para esculpir. Eu tenho a ferramenta que suaviza a linha. Então, eu posso vir aqui e suavizar a minha linha, né? Inclusive, eu posso, por exemplo, ter uma linha que eu uso só para desenhar, mas que ela não vai no acabamento final, né? Ou seja, eu consigo fazer um desenho muito suavezinho, né? Com pouco esforço, na verdade, porque... Isso aqui para a arte final está bem rapidinho, né? Então, quando eu for avançar para o próximo frame, né? Eu vou ligar aqui só para... Eu desliguei o material, ele está invisível. Deixa eu ligar ele de volta. Obviamente que se eu estivesse fazendo o acabamento desse fogo aqui, eu iria fazer a linha de todos eles primeiro, né? Ó, deixa eu trancar aqui, que eu não quero apagar o de baixo. Eu faria o acabamento de todos esses foguinhos primeiro. Para depois fazer o preenchimento de todos eles, né? Dependendo do tipo de acabamento que eu quero, eu até faria o preenchimento numa camada e a linha na outra. O Blender é até mais amigável que isso que vocês imaginam, porque eu comecei essa animação aqui toda, né? Do zero, né? Ou seja, eu estou colorindo aqui tudo do... Do zero. Criei os materiais, criei a estrutura e tal. Mas se você quiser animar no Blender 2D, se você quiser dizer assim, Ah, eu gostei do que o Daniel fez, e eu quero experimentar. Se você pedir um arquivo novo no Blender, ele tem uma opção para animação 2D, que ele já te entrega quatro materiais para você selecionar, e você já entra na interface de animação com uma camada para linha e uma camada para preenchimento. E é muito direto ao ponto, assim. Você abre o arquivo, mexe o... Trabalha com os frames e desenho, sabe? Tipo, você não tem que pensar, sabe? Ele só, tipo, senta a bunda e desenha. Isso é muito interessante. O que ele está fazendo é exatamente o que eu fiz. Ele está criando um objeto de desenho. Ele está criando um objeto de desenho com duas camadas. E está criando uma lista de materiais que você pode selecionar e usar. Uma lista de materiais que você pode... Um material de preenchimento, um material falhado, Um material tipo para rascunho, para marcações quebradas, né? Uma linha preta que serve tanto para acabamento quanto para acabar. E uma linha vermelha. Isso é muito útil. Isso é marcar, por exemplo, a área de sombra e a área de luz, né? Você fala assim, não, aqui é onde eu quero que tenha sombra. Lembrando que criar um material novo aqui é só acrescentar. Né? E configurar. E... Na verdade, isso aqui que eu queria mostrar Era realmente uma introdução ao EasyPencil como ferramenta de animação. Como que anima bem usando isso aqui já é outra aula, já é outra questão. Aqui é só realmente mostrando que vocês têm acesso. Na mesma ferramenta que a gente está usando para 3D, Vocês têm acesso a uma ferramenta de 2D E que as duas coisas podem coexistir. Ou seja, você pode ter um objeto 3D Que tem uma camada de animação 2D por cima, né? Ou convivendo com ela. Ou seja, você pode combinar as duas coisas, né? Você pode fazer para um mesmo jogo animação 2D, animação 3D e animação mistura os dois, né? Lembrando que nosso objetivo é arrancar a sequência de imagem. Então, todas essas ferramentas, elas passam a estar liberadas para o processo de animação. Na aula seguinte eu mostro, na aula seguinte de EasyPencil, eu mostro um pouco mais o processo de animar, já com conteúdo e workflow em mente.